Fala galera, tudo bem? Aqui é Eduardo Araújo falando e hoje a gente vai falar sobre Chablis. E pra você que gosta de Chardonnay e nunca provou vinhos dessa região, eu vou contar um pouquinho mais das tipicidades, da história dessa região, falar um pouquinho mais por que a Chardonnay é tão especial por aqui. Então vamos primeiro localizar a Chablis. A Chablis fica mais no norte da França, ela faz parte da Borgonha, mas na verdade ela é mais perto de Champagne, até próximo de Paris. Pra quem vai pra Paris, senão é uma viagem muito longa e é super legal, é uma vila pequena que você consegue fazer ali visitar em pouco tempo. E Chablis, ela fica, historicamente, vamos falar a região, era um mar antigo. Então a gente tá falando da Bacia de Paris ali. Então ela fica na borda da Bacia de Paris e isso faz total diferença. Por quê? Porque antigamente isso era um mar raso, um pouco mais quente e que durante milhões de anos foi recebendo sedimentos, ou seja, fósseis, conchas, as ostras locais e foi acumulando nesse solo durante milhões e milhões de anos. Então a gente tem essa bacia sedimentar com um solo rico, rico em calcário. Depois de um tempo foi descoberto esse solo numa cidadezinha no sul da Inglaterra, Kimmeridge, e deram o nome de Era Kimmeridiana, o solo Kimmeridge. Então o que é de especial nessa região, assim como o sul de Champagne, é que ele é rico nesse solo 100% presente com calcário. Então os melhores vinhedos de Chablis ficam por ali. Então essa vilazinha é pequena, ela fica na margem de um rio chamado Serrém, tá? Então em volta desse rio a gente tem diversas colinas, diversas encostas, com diferentes exposições, diferentes altitudes e também algumas partes mais planas e de norte a sul uma pequena diferença de clima. Por isso Chablis é classificada com o que a gente vê nos rótulos desse vinho, por exemplo. A gente começa aqui com Petit Chablis, tá? Que foi a pequena Chablis, né? Foi uma denominação criada pra aumentar um pouco a região. Então ela fica nos vinhedos mais frios, um pouco mais externos e talvez não são os de melhor exposição. Isso conta mais ou menos hoje com quase 20% da produção. É um estilo de Chardonnay mais fresco, mais leve, pra tomar no ano que saiu, geralmente. E pra beber até num piquenique, beber por si só. Ou harmonizar com um queijinho bem fresco de cabra, por exemplo. Depois, nós vamos pro Chablis clássico, tá? Que é a maior parte da apelação, tá? Então aqui, a maioria dos produtores tem terras, né? Você pode estar um pouco mais próximo da vila, você começa a ter um pouquinho mais de exposição e são mais ou menos 20 vilas ali naquela região que são autorizadas a produzir vinhos com o nome Chablis. Então também, sempre não se esqueçam, né? Chablis, Chardonnay. Então Chardonnay, um pouquinho mais estruturado, mas assim, sempre delicado, sempre com acetricidade. E lógico, produtores, alguns fazem um pouquinho mais de intervenção com uma barrica mais neutra, um pouquinho mais de borras, mas enfim. Sempre pra ser um vinho também, pra ser consumido rapidamente. Um Chardonnay fresco, com uma ótima tensão e acidez típicas dessas regiões do norte da França. E aí a gente entra no que muitos consideram, né? O clássico Chablis. Então o Chablis Premier Cru. Então o Premier Cru são mais ou menos 11 vilas ali. A gente tem alguns vinhedos que podem dar esse nome. E aí, por que eles são classificados dessa maneira? Porque aí a gente começa a subir algumas montanhas, algumas encostas, as exposições solares ficam melhores. E aqui eu começo a pegar o creme de la creme desse solo quimeridiano. Enquanto, por exemplo, lá atrás no Peixe Chablis, até esqueci de mencionar, a gente tem um solo de calcário um pouco diferente, uma formação que a gente chama de Portlandia, né? O Portlandiano, que é um pouco mais duro. Aqui a gente começa a ter esse quimeridiano que absorve bem a água, libera a água no momento certo, mantém essa mineralidade, a tensão que esses vinhos são muito típicos. E você começa também a ter exposições melhores, altitudes melhores e brincar com isso. Então aqui a gente tem, por exemplo, um Premier Cru chamado Berroir. A gente tem um muito famoso que é o Forchome, por exemplo. Mont de Tonnerre, que fica do lado ali dos Grand Cru de Chablis, que é o próximo que eu vou falar agora. Então a gente tem, logicamente, como a Borgonha foi reconhecida, esses vinhedos, essas exposições, inclinações. Os aspectos dos vinhedos e do solo definem a qualidade. E aqui muitos consideram, como eu falei, o clássico Chablis. Ele tem, mantém a tensão, mantém a acidez, mas ele começa a pegar um pouco mais de corpo. Alguns produtores colocam um pouquinho mais de barrica, apesar do Chablis não ser reconhecido como o sul, lá na região mais da Côte d'Ebone. Esses chardonnés mais intensos e cremosos. Aqui a gente tem tudo para energia, tudo para acidez e tensão. E, por último, Chablis tem uma região que fica na beira do rio, voltado para a vila de Chablis, a principal, com uma exposição perfeita, com um leve quadrante sul, uma inclinação ótima e uma altitude ali até uns 250 metros, mais ou menos, que é um conjunto de vinhedos. Isso até é uma coisinha, uma curiosidade interessante, porque geralmente a gente fala que Chablis tem os Grand Cru de Chablis. Mas não, na classificação original é um Grand Cru de Chablis dividido em sete climates, que são como os franceses chamam cada parcelinha de vinhedos dentro desse Grand Cru. Então, alguns deles são mais intensos, outros mais elegantes. Aqui nas células a gente tem, por exemplo, o Valdezir, que é um Grand Cru considerado redondo, mais potente. E um Leclo, por exemplo, que alia essa potência, mas com muita mineralidade, típica desse solo puro quimeridiano da região. Então, o Chablis tem uma linha linda de chardonnés, de diferentes estilos e características para ser exploradas, inclusive do mesmo produtor, o que é muito legal, porque a gente pode pegar bem a filosofia do produtor e explorar as suas diferentes exposições, vinhedos, a parte mais norte, a parte mais sul, como, por exemplo, aqui o Domaine Garnier, que tem terras mais do norte, em Lyon-Réle, que é uma região um pouco mais fria. Então, Chablis alia tudo isso e, inclusive, é uma região muito interessante para esses anos mais quentes, com aquecimento global. A gente está passando por safras mais quentes e Chablis consegue manter essa característica mais fria do norte da França, mantendo um chardonnés para quem gosta sempre dessa coisa de tensão, de salivação e de vinhos mais cítricos. Para a harmonização, como eu falei, eles são super versáteis, desde queijo de cabra para mais leves, as ostras são clássicas com Chablis, muitas das ostras, a gente está falando do solo de milhões de anos de ostras, então uma ostrinha fresca, alguns Chablis têm isso no nariz, até essa coisa meio de notas salinas de diostra no aroma. E aí vamos para as massas cítricas, para os risotos e para queijos mais envelhecidos, como, por exemplo, um Golden Cheddar, bem mais envelhecidos, e você tem essa múltipla seleção de pratos para harmonizar com Chablis. Então, curta os nossos Chablis, são vinhos lindos, clássicos de Chardonnay, e se você não provou, a gente tem toda a seleção para você. Valeu, obrigado e vamos tomar vinho!